Oi galera, eu estou aqui em Berlim e eu vou mostrar para vocês alguns pontos turísticos e alguns lugares bem legais. O primeiro ponto que eu estou é o maior ponto turístico de Berlim, que é o portão de Brandenburg, aqui atrás de mim. Ele é lindo, enorme e ele hoje significa a unificação e prosperidade alemã. É super legal ver isso no meio da cidade, é lindo e eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. ative o sininho. Agora eu estou aqui no Deutsche Bundestag, é esse prédio aqui, ele tem mais de 100 anos de existência e já foi sede do governo nas duas guerras mundiais. A partir dos anos 90 ele começou a ser a sede do parlamento alemão e é bem grande assim. Dá para visitar aquela cúpula ali em cima, mas eu não consegui fazer a reserva porque estava fechado por causa que estava muito quente, então como é tudo de vidro, lá dentro deve estar um forno, então eu não consegui fazer a reserva para visitar. Mas então eu estou aqui no gramado, na frente, é linda a vista dele aqui e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Obrigado. Obrigado. Bom, agora eu estou aqui no Tiergarten, é Jardim dos Animais, né? Ele foi construído para ser o campo de caça da realeza. Ele é enorme e lindo. Ele é o parque mais importante aqui de Berlim. Estou andando um pouquinho por ele e estou adorando, né? Eu consegui ver ele por cima e gravei para vocês, como vocês viram, pela coluna da Vitória. E é super legal. Depois de uns anos ele se tornou público e tal e eu estou bem cansada. Então eu estou falando meio... Mas então, na Segunda Guerra Mundial ele ficou meio acabado, né? E depois da Segunda Guerra as pessoas ficaram sem alimento, sofreram escassez de alimento e passavam muito frio, então cortaram todas as árvores desse parque para se aquecer. E agora ele está lindo de novo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora eu estou aqui na topografia do terror Aqui ficava a sede da polícia repressora nazista E era aqui que eles planejavam os crimes, os atentados, era tudo aqui É uma área bem grande que eu vou gravar pra vocês e vou mostrar E aqui atrás de mim tem o muro aqui em cima e aqui algumas paredes que restaram ainda da construção E algumas informações daquela época da história, um pouco da história Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto